Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, o dia verde de maio, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, se os estragos gritaram, liberdade Senhor, o dia verde de maio, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Se os estragos gritaram, liberdade Senhor, a direita acabou. Entendemos que o novo Código, como eu disse que não é nada florestal, ameaça de morte, o equilíbrio da natureza e especialmente também ameaça de morte dos animais, das nossas telas ameaça de morte ainda os quilombos os pescadores os pequenos pescadores ameaça de morte os povos e místicas e de nós que a tráfica e a cultura